Oi gente, segundo dia aqui nas Paralimpíadas Escolares 2022 em São Paulo. Eu estou aqui para contar para vocês que Pernambuco está arrebentando também na natação, viu? A gente tem cinco atletas top de linha. É o Júlio, é o Otávio, é a Lara, é o Arthur e é o Wagner. E já que estamos falando sobre natação, nada melhor do que falar com a Adriana Salazar, Lintona, superintendente da Secretaria Executiva de Esportes e a primeira mulher a participar de uma Olimpíada, seu 88, não é o que eu falei? 88, 88. O que é que a gente pode falar para a nossa galeria de Pernambuco que está lá, que tem esses grandes atletas nossos que estão arrebentando aí na competição? Grandes mesmo, viu Júlio? A gente tem, tivemos em Natal há uns meses atrás o Regional e lá eles tiraram apenas 21 medalhas de ouro. Só esses meninos e eles vieram para cá agora, o que você já comentou. E já tivemos uma medalha de ouro de Júlio, que foi campeão mundial um tempo atrás. Você foi campeão mundial na França esse ano também. Olha, depois a gente passa esses números completos para vocês. Mas por baixo aqui a gente sabe que parece que já até cinco medalhas já ganharam. Cinco medalhas, já tivemos medalhas com praticamente todos eles que já estão aqui. E vem mais por aí, viu? Acompanha a gente nas nossas redes sociais para saber tudo da nossa tropa, né? Além de acompanhar, torçam bastante porque esse segmento merece todo o apoio da gente. Beijo!